E aí, rapaziada, cadê a mão pro alto de geral aí? Cadê? 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 Aquele pico. Cadê geral com a mão pro alto? Geral tá rendido! E aí, rapaziada Ae, ae. Não tô de trambique, não sabia que o Bob Marley tinha entrado para os clippers Tu, cê tá ligado, vou te matar Vai vendo que agora eu venho pra improvisar Tá usando o Brooklyn, demorou, eu já propago Brooklyn 99, puxa saco igual Santiago Então, cê tá ligado, olha o que é assim Vai vendo que agora eu vim pra casar seu fim Otário, meu mano tá à toa Eu sou detetive, o maior mistério é ver você e mandar uma rima boa Então, é um bagulho que eu nunca vi Sinceramente, mano, o pior é o Inaui Porque ele canta lá, ué, ué, ué Coloque na aldeia e tomou fuma pé É o Creeper, irmão, abençoado por já Eu entrei lá parceiro pra poder purificar Tranquilidade é o Naui do, ea, ea, ea Eles tavam reclamando da tua cara feia Esse é o brinquedo da sessão É, irmão, eu vou devolver pro desenho a Ina do Rei Leão Tranquilidade, o reto é o perguiço É, você fez seu olho entrando no concurso Tranquilidade, cê dá um look Rapaz, você é horrível Cê deve tá no Guinness Book Não tem problema, cê quer falar do mistério? Ah, por favor, agora eu te esculacho aqui no estéreo É desse jeito mesmo, falou do detetive Tá procurando o quê? O teu talento no declive? Eu acho que sim, mas cê caiu na rampa Eu já te matei em sampa E vou comemorar a pampa E vamos lá, vamos lá Barulho para as irmãs de Brigado Na Ui 1 a 0 na Ui Recomece, filho E a mãozinha lá em cima, cadê rapaziada? Vem, 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 vem Você deve decorar no seu guardanapo A sua situação quando a mina te beija, ela te vira um sapo Não tá ligado, vagabundo, cê toma sapo Aí cê tá ligado, em grão, em grão, a galinha enche o papo Cê pode crer, esse é o momento Aí cê parece um brinquedo só com o cu de abo dentro Não tá ligado, não tá ligado, é horrível Não adianta, vagabundo, é pior o seu nível É desse jeito, na batida se ajoelhe Eu já acho o brinquedo ruim, imagine o cover dele Aí cê tá ligado, é o rap que cê gosta É só lá na rua, Augusto, que cê roça Roça, roça, roça que cê gosta E cê tá ligado, essa é a proposta E cê tá ligado, falaram do camelo Esse é o Pela Saco, duas bolas atrás e no joelho E aí brinquedo E aí brinquedo E aí brinquedo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem A, 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 e, e, a, a, 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 e Aê Falou de boneco demorou Sabe que agora no freestyle se moscou Cê é tipo boneco do folk Esfonso, a crime é fraca Só que aqui tá a cara e aqui tá a faca Então, sabe que você é imbecil Sabe que agora o seu nível já caiu Falou que o solo cover do brinquedo tá foito O cover é uma bosta do Murilo Couto Então, tá ligado, cê é um coitado Vai vir no que agora eu vou matar esse arrombado Falou agora, sem truque Que minha feiura vai tá no Guinness Book Só que você é um cara muito mais feião Sua feiura preenche todas as páginas da Constituição Então, sabe que é grande Vai vir no que agora o Baragulho expande Então, vai pra casa do caralho Porque sua feiura tá em todas as cartas do baralho E aí, rapaziada Vamos lá, segundo round na casa Eu quero muito barulho e respeito Pra quem curtiu as rimas de não ir Certo, brinquedo É isso, rapaziada Pra vocês da 1, 2x0 Foi foda Nativação do brinquedo Tamo junto, irmão Parabéns Parabéns Chave de Juju Na Mercedes Benz Eles me fecham Mais o que... Mais o que... Mais o que... Vamos lá, deixa eu ver